Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Quando eu olho, ele não está gravando. Eu estou ficando muito irritada com isso. Então, vamos para a tentativa de número 3 e espero que eu consiga. O pessoal está perguntando muito sobre os vídeos sobrenaturais. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu vou continuar com os vídeos, só que eu estou precisando de um tempo para fazer pesquisa. Então, se vocês tiverem histórias, mandem para mim. Se tiver algum vídeo que eu quero sobrenatural, que eu quero... Que eu quero não, que vocês querem que eu comente, manda para mim. Vai facilitar muito. Uma dos meus seguidores me mandou um vídeo para que eu analisasse com 10 fatos sobrenaturais estranhíssimos. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Num desses vídeos, eu não vou conseguir lembrar a ordem, mas eu vou tentar comentar todos. Um desses vídeos me lembrou um outro caso, que eu vou deixar o link aqui também, que eu quero comentar. Está marcado 10 de coisas sobrenaturais, mas na realidade eles esqueceram de colocar a oitava. Então, são 9 coisas sobrenaturais. Então, vou comentar a começar da primeira, que eu acho que é o do menino, que está brincando e está sendo filmado por uma babá eletrônica e escuta um barulho. E, de repente, alguma coisa sai por detrás do pano, agarra ele e ele grita e você escuta o barulho de uma mordida e de machucada. Eu não acredito para a minha montagem, porque está muito estranho o local daquela criança. É um varal cheio de pano. Aí tem uns panos assim, que a criança está brincando, a babá eletrônica focada nele. Aí aqui não dá para ver o que tem, e a criança só naquele espacinho. Parece um acampamento. Talvez seja. Eu achei que foi super fácil de montar. Eu não acredito, eu já falei aqui que eu não acredito nesse tipo de coisa. A não ser que seja um urso, a não ser que seja um animal, a não ser que seja alguma coisa. Mas aí eu acho que teria outros vídeos explicando. Esse vídeo foi extraído da Deep Web, segundo o canal aqui. Legal, gostei de como ele foi feito, mas eu não acredito. O segundo eu também não acredito. O cara está numa moto filmando. Aliás, eu queria saber o que dá na cabeça desse povo de andar com câmera na moto. Eu não sei o propósito disso. Ou no capacete, ou na própria moto. Eles estão andando numa estrada escura, não dá para ver nada, não dá para ver ninguém. Aquela estrada, pelo que fala no vídeo, fica longe de tudo, de todos. Aí, de repente, ele passa por uma mulher vestida de branco andando pela estrada. A mesma história da mulher de branco. Por que eu não acredito que seja sobrenatural? Eu já ouvi falar muito de pessoas que têm alguns problemas mentais e saem a deriva, assim, andando, andando. São conhecidos como andarilhos, inclusive. Não tem a ver com zumbis. E participação especial do meu lindo e maravilhoso Spike. E eu acho que seja esse daí, particularmente, um andarilho. O segundo é o meu filho que está chegando na escola. Uma pausa aqui. Vamos continuar, gente? Então, o terceiro vídeo é uma cidade, não sei aonde. Tem neve para tudo quanto é lado e tem um bueiro e o cara está filmando, não sei porquê. E depois começa a escutar barulhos estranhos, como corrente arrastando alguma coisa metálica batendo. E começa a filmar aquilo. Oh, meu Deus, o que será que tem aí dentro desse bueiro? Gente, menos. Se aquilo não foi uma coisa proposital que o cara fez, porque o que o cara estaria filmando no meio da neve? Pode ser alguém limpando lá dentro. Pode ser alguma pessoa moradora de rua verificando se lá está mais quentinho do que lá em cima. Pode ser o it. Tanta coisa que pode ser dentro de um bueiro, arrastando, fazendo barulho com ferros. Tem que ser alguma coisa sobrenatural? Menos, né? Então, este também acredito que não seja nada. O quarto é aquele vídeo que você fica pensando. É um vídeo que pode ter uma explicação científica para aquilo ou como pode ser uma coisa sobrenatural? Por quê? É um balão dentro do shopping, um balão de gás hélio dentro de um shopping vermelhinho, que lembra muito o It, os balõezinhos que o It manda. Ele está dentro do shopping vazio, tudo parado, escada rolante parada. Aí ele aparece da porta de entrada, vem vindo, vem vindo, vem vindo. E ele está abaixo, como se fosse uma criança segurando. Aí desce, escada rolante, aí vai indo, vai indo, vai indo. Então, estavam achando que era um espírito de uma criança carregando uma bexiga. E esse vídeo, inclusive, me lembrou um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui também para vocês, que eu vou comentar no final. Gente, pode ser isso. Pode ser que o gás hélio esteja terminando e a bexiga vai abaixando. Agora, eu não sei se tem como. Pode ter alguma entrada de ar que está levando a bexiga para a outra, ou como ver a bexiga. Por que não? Tem várias explicações. Mas eu, particularmente, também, se alguém chegar e falar para mim Ai, é um espírito de uma criança, também posso acreditar. Agora, o que eu estaria fazendo no shopping, eu não sei. Será que era o lugar preferido dela? O quinto vídeo já começa a coisa a engrossar. Se eu não me engano, é o vídeo da casa que está sendo destruída por uma força sobrenatural. Acredito. Eu já vi coisas nesse sentido acontecendo. Uma vez aqui em casa, até hoje, eu não achei a explicação para isso. Aqui nessa parte, você está vendo que tem um monte de temperinho, tem umas plantinhas. Ali ficava uma garrafa de azeite, uma garrafa de vinagre, uma de óleo, para ficar mais ágil de eu pegar. E, de repente, eu estava fazendo um vídeo, inclusive, de sobrenatural, sobre coisa sobrenatural. Tocou com a campainha, eu fui atender. Quando eu voltei, a garrafa não estava de azeite, não estava mais ali. Estava no chão, está telada e azeite, para tudo quanto relato. Estavam as três garrafas, uma do lado da outra. A de óleo ficou bem, a de vinagre ficou bem. Só a de azeite caiu. Eu não sei até hoje por que aconteceu isso. Teve uma outra... Eu conheci uma pessoa muito ruim. Um escritor. E não veio ao caso quem seja. E eu fui muito amiga dessa pessoa durante um tempo. E depois ela aprontou vários com várias pessoas, incluindo comigo. E antes de eu cortar relações com essa pessoa, eu tinha alguns livros dela em cima de uma prateleira que ficava em cima do meu computador no quarto. E eu estava escrevendo um conto, assim, tudo. E já tinham me falado muito mal dessa pessoa. Gente, incrível. Do nada, um por um dos livros dele foram cair bem assim na minha frente. Um por um. Aí eu fiquei olhando aqui e falei, Jesus, o que é isso? Eu estava sozinha em casa, meu filho estava na escola. Eu ficava morrendo na época, ele ficava o dia inteiro na escola. Eu estava morrendo de medo de ficar aqui. Liguei para o meu marido e falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. Não vou ficar aqui, vou para a minha mãe. Fui lá para a minha mãe. Não falei nada para ninguém, só falei para o meu marido. Quando eu voltei, os livros estavam arrumados. Ninguém tinha entrado, tinha trancado a minha casa. Ninguém tinha entrado, meu marido tinha ido me pegar, a minha mãe estava chegando comigo. Eu falei, gente, o que é isso? Será que eu tive uma alucinação? Digamos assim que eu, depois disso, qualquer coisa que apareça lá nas casas caindo e depois o meu azeite, eu acredito. Eu acredito. Se alguém chegasse e falasse para mim, Débora, os livros caíram porque estavam mal posicionados? Tudo bem, eu ia chegar e os livros iam estar lá. Mas quem que arrumou? Sendo que a minha casa estava trancada e ninguém entrou. Então, esse vídeo eu acredito que seja real. Um outro vídeo que me assustou bastante, que eu acredito que também seja real, é de um menininho de dois anos conversando com a lei. E a mãe filmando, ele conversando com a lei e, de repente, a mãe pergunta para ele com quem que ele está conversando, ele enrola, enrola. Aí, de repente, ela insiste em perguntar com quem que ele está conversando. Aí, ele fala, Ryan, acho que esse é o nome. Só que a voz do menino não sai uma voz normal. Gente, olha, só de falar me arrepia. Então, eu acredito que seja real também. O outro, ah, é de um cara dirigindo. Deixa eu pesquisar só se eu lembro de todos mesmo, porque acho que eu estou esquecendo de um. É, os próximos três vídeos, eu também acredito que sejam sobrenaturais. Um é um cara que está lá na Malásia, filmando uma rua, eles estão num carro, andando, filmando, e, de repente, aparece uma mulher com uma blusa rosa, uma saia florida, e... andando pela rua. Aparece de costa. Aí, tudo bem. Aí, de repente, aparece a mulher de novo, mais pra frente. Aí, eles, opa, como que essa mulher estava aqui e estava lá? Aí, de repente, mais pra frente. Toda vez que ela aparecia, ela começava do lado, assim, e ia mais pro meio da estrada. Então, eu acredito, e eu vou ser sincera, eu não dirijo, tá? Mas se eu tivesse num carro, numa rua, que é um breu, eu estaria assim no meu celular, eu estaria com o olho fechado, eu tenho medo de ir escuro. Então, tenho pavor dessas coisas. O outro vídeo é de dois rapazes descer na escada, um dos rapazes estaca a mão no ombro do outro, e quando eles descem o lance de escada, quando eles vão virar e descer o segundo lance de escada, alguma coisa empurra esse rapaz que está na frente, contudo, quase leva o outro junto. E ele se assusta, assim, porque parece que quer uma força invisível, alguma coisa, e eles sobem a escada, um caindo por cima do outro, correndo, sobem a escada pra voltar pra onde eles estavam. E nisso aparece uma sombra, que não é deles. E essa sombra, depois eu comecei a ver, aparece o vídeo inteiro, correndo atrás dele. Gente, que medo. Ai, isso já me arrepiei, ó. Ó, ó, não dá pra mostrar, mas eu tô toda arrepiada. Já me arrepiei. E o último vídeo desse filme, é uma mulher que tá lá fazendo compra no mercado normal, uma tiazinha, e de repente cai, acho que um lençol, alguma coisa, um pacote de alguma coisa, e ela vê caindo, assim, ela agacha, pega, vai pôr no lugar, e quando ela põe no lugar, ela começa. Em pé, assim, como se ela estivesse tendo convulsões, mas em pé, assim, como se ela estivesse sendo eletrocutada. Aí vai caindo. Aí uma mulher começa a chamar ela, chamar o pessoal, aí nisso vai vindo mais pessoas, aí ela sente e fica assim, e nisso um dos, das pessoas lá do mercado vai acudir ela, só que essa pessoa é jogada com tudo pra trás, aí ele se assusta ainda, todo mundo meio que se assusta, mesmo assim ele persiste lá e pegar a pessoa, chamar, e outras pessoas vão se aglomerando, e depois não sei o que acontece com essa mulher. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, se eu vejo isso acontecendo com qualquer pessoa, desde que não seja o meu filho, ou o meu marido, eu começo a gritar, chamar, pedir ajuda pra todo mundo, mas eu vou ter medo de chegar perto, sim, e eu vou ficar rezando. Vou rezar muito. Eu fiquei chocada com aquilo. O último filme que eu quero falar pra vocês, é o de um outro link, na realidade, é uma coisa assim, que não me assusta, mas me emociona, até mesmo pela minha fé. É o velório de um garotinho, a mãe dele tá sentada uns bancos atrás chorando, e em volta do caixão, tá cheio de flores brancas, um cachorzinho branco, balões brancos, lindo mesmo, e a mãe chorando muito, de repente, um dos balões se desprende, e passa por todo mundo, e vai até a mãe, e fica circulando a mãe. E ninguém entende, porque ele passou por todo mundo, e foi direto pra mãe, e ficou circulando a mãe, aí a mãe se emociona muito, tem uma hora que ela pega o balão, abraça o balão, que lindo, e ficou ali em volta dela, por um bom tempo, até que ele resolveu seguir o caminho. Então, eu interpreto aquilo, de uma certa forma, que o menino tá consolando a mãe, que o menino tá falando pra mãe, mãe, eu tô bem, eu tô aqui, eu vou te amar eternamente, mas era a minha hora de partir, eu não sei como que a criança morreu. Eu sei que é um vídeo lindo. Eu acredito que seja, sim, espírito do menino ali. Então, eu não acredito na criança que foi comida pelo bicho, eu não acredito na mulher de branco andando na rua escura, eu não acredito no monstro do bueiro, acredito, mas também se tiver uma outra explicação, eu também acredito, eu acredito nas duas hipóteses da bola no shopping, acredito na força sobrenatural destruindo a casa, acredito no fantasma que o menino conversa, acredito na mulher andando na rua, toda com vestido florido, acredito nos jovens que estão descendo as escadas, e acredito na mulher possuída no mercado. E acredito no espírito da igreja do menininho lá. Então, é isso, gente. Eu acredito bastante no sobrenatural, como vocês podem observar. E vocês, acreditam? Os links estão aqui, analisem, dê opiniões, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra vocês. Tchau! Tchau!